Oi meninas, tudo bem? Meninas, hoje eu vim falar pra vocês, vim conversar com vocês um pouco, né? Sobre uma mancha branca que aparece no centro da unha de gel. Sua cliente já voltou pra fazer a manutenção com essa mancha branca? Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes, você já sabe, né? Já se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, dá o joinha aqui no vídeo pra poder ajudar. E vamos falar um pouco sobre isso. O que que acontece, meninas? Às vezes, a gente faz todo o procedimento correto, a unha volta, a unha da cliente volta, simplesmente niveladinha, sem nenhum tipo de descolamento aqui na área da cutícula e aquela mancha branca no centro da unha, né? E a gente fica sem saber o que é, sem saber o que fazer, né? Que mancha branca é essa? Se não tem descolamento, se não teve uma infiltração, você não sabe o que é, né? Pois é, vamos falar pra vocês aqui sobre o que que acontece, por que que causa essa mancha branca, né? Essa mancha, ela significa que o gel, ele não polimerizou completamente. O que que significa isso, Grazi? Significa que a gente colocou a mão da cabine, a mão da cliente na cabine, por algum motivo, o gel não polimerizou, não secou completamente. Ele secou por cima, criando aquela capa dura por cima, mas por dentro desse gel, esse gel ainda está úmido, causando essa bolha, tá? Que é um gel na parte de baixo, úmida. Grazi, mas por que que essa bolha acontece, né? Por quê? Por quê, gente? Vamos lá. Uma das causas, a primeira das causas aí, é a cabine. De repente, você não tem uma cabine que faz essa polimerização por completo. Por exemplo, aquela cabine de quatro lâmpadas, né? Aquela UV antiga. É muito comum acontecer isso, principalmente com gel, com alguns tipos de gels que demoram mais tempo pra secar, tá? Então, pode acontecer essa bolha, tá? Segunda coisa, cliente tira a mão da cabine quando ela sente dor, tá? Então, Grazi, mas o que eu faço com a minha cliente? Ela sente dor e ela tira a mão da cabine. O correto é o quê? A gente sempre conversar com a cliente, que o gel esquenta, explicar pra ela que ela vai sentir um desconforto na hora do ponto de tensão. Só que a gente faz o quê, gente? Explica pra ela e fala pra ela que a cada dois segundos, ela vai colocar dois segundos, deixar dois segundos na cabine. Ela vai tirar e vai deixar fora dois segundos. E assim ela vai fazendo até ela parar de sentir esse desconforto, né? E depois desse tempo que a gente deixou fora da cabine, a gente vai compensar dentro da cabine, ok? Pra que o gel polimerize completamente, beleza? Tá. O que mais você pode fazer pra cliente não sentir esse desconforto dentro da cabine? É fazer o ponto de tensão, vamos colocar, de duas levadas. Vamos colocar assim, né? Faz o primeiro ponto de tensão mais baixo e depois faz o segundo ponto de tensão com um pouco mais de produto. Por quê, meninas? Porque quando a gente faz um ponto de tensão mais elevado, a gente coloca mais quantidade de produto. Então, quanto mais produto, mais a cliente vai sentir dor. Quanto mais fina for a unha dela, mais ela vai sentir esse desconforto também, tá? Então, o legal seria fazer esse ponto de tensão dividido aí em duas vezes, tá? Ou pedindo pra ela ir retirando e monitorando esse tempo aí da cabine, ok? Então, cabine, menos potente, né? Às vezes o produto demora mais tempo pra secar, então você precisa saber exatamente o tempo de secagem de cada produto. Grazi, qual é o tempo de secagem de cada produto? A gente não sabe. A gente vai testando. Por exemplo, um gel tem o tempo de secagem, o outro gel demora mais tempo pra secar, então ele vai ter outro tempo de secagem. Então, o correto é você saber qual produto que você tá utilizando. Geralmente, fazer contato com a empresa que fornece o produto e procurar saber o tempo de secagem dele. E orientar aí a cliente quanto essa ardência dentro da cabine tá pra que a gente não tenha esse problema. Outra coisa, meninas, é muito comum acontecer o quê? A gente coloca a mão da cliente na cabine, o gel não tá completamente polimerizado, ele tá seco por cima, ainda está úmido por baixo. E quando a gente vai pinçar essa unha pra dar aquela curvatura, às vezes ela começa a soltar as laterais do gel, ó. Que bom, porque quando solta essas laterais, você já vê o problema e já conserta aquele problema, né? Você já tira aquele problema e refaz. O problema é, meninas, e quando não solta essa beirada, a gente não sabe que isso vai acontecer. Mas quando ela volta pra fazer manutenção, né? Você vê essa bolha branca no centro da unha. Outra coisa, meninas, por que que é tão importante a cliente fazer a manutenção no tempo correto? Se a cliente volta pra fazer a manutenção com 21 dias, ela vai voltar com essa mancha branca, tá? Se ela volta com 45 dias, ela já vai voltar com essa mancha amarelada, tá? Se ela volta pra fazer manutenção com 60 dias, ela já vai voltar com essa mancha verdeada, tá? Já com fungo grase, mas essa mancha branca, ela vai dar um fungo? Vai, por quê? Porque o gel, o produto que está dentro, ele não está completamente polimerizado, Isso significa que ele ainda está úmido, causando uma umidade, causando um fungo, tá, meninas? Então, isso é muito comum acontecer. Grazi, isso já aconteceu com você? Lógico, já aconteceu. Hoje não acontece tanto, com tanta frequência, mas porque hoje eu já tenho essa visão, então eu acabo tomando alguns cuidados, tá? Isso que eu quero vir trazer pra vocês aqui, pra vocês também tomar cuidado aí na hora do procedimento, tá? Porque isso é muito comum acontecer no dia a dia, tá bom? Meninas, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, né? Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês me seguirem lá no Instagram. Lá eu sempre estou postando coisas novas pra vocês, tá? Ativa o sininho, meninas, que eu vou começar a fazer algumas lives aqui no YouTube. Então, pra você não perder, você ativa o sininho que quando eu entrar ao vivo você já vai ser notificado. E dá um joinha no vídeo pra eu poder ajudar. E eu espero você aqui no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado.